Bom dia, Portugal está em alerta devido a um surto de sarampo no continente, são vários os casos de pessoas infectadas e já há uma morte. Por cá, na região, estamos muito bem, o Iaçaúdo diz que a taxa de recusa da vacinação é muito baixa e neste momento há 96 famílias de bebês que estão a ser contactadas para procederem à vacinação contra o sarampo. Já sabe, se os seus filhos não foram vacinados, dirija-se a um centro de saúde, procura informação e proteja-se, proteja os seus, porque são os mais importantes da nossa vida.